Então, Carissa, como você falou, a gente sair um pouco desse achismo e agir com intencionalidade. Acaba que nós, professores, temos um pouco enraizado isso na gente de alfabetizar como nós fomos alfabetizados. Eu tinha muito como referência como eu fui alfabetizada. Então, até eu perceber que é um novo modelo, novas crianças, novo contexto que nós vivemos, não foi difícil, mas foi um caminho a ser percorrido. E aí, quando eu percebi que eu podia ser protagonista e tornar o meu aluno protagonista também, mudou tudo. A criança também se fazer parte desse processo. E aí, essa atividade que eu realizei com as crianças foi uma atividade até que você falou muito, de trabalhar as memórias das crianças, né? Então, eu não tinha história, aquele livro, mas eu levei meu livro de fotografia do casamento, igual você falou que você levou. Levei meu diploma, coisas que remetem à memória. E aí, nós trabalhamos a questão da oralidade também, que é fundamental na alfabetização, né? A criança falar, organizar seu pensamento. Então, eles estavam pensando, fazendo uma linha do tempo, porque uns levaram roupas de quando era bebê, o que tinha significado para eles, né? E foi assim, a carinha deles, ali mesmo, né? Tem uma aluna assim, né? Admirada. Então, nós fizemos todo esse trabalho de oralidade, eles atentos àquilo. Está fundamental na alfabetização. Então, deixar a criança ser também o protagonista do processo. Não ficar só eu falando, eu mostrando, mas eles ali interagindo, sendo uma sala de aula viva, realmente. E aí, gente.